Então, hoje eu tô aqui na SambaTech, eu fui convidado pra palestrar durante o kick-off de vendas dele de 2018 e aí eu aproveitei aqui rapidinho pra parar pra gravar esse insight pra vocês e falar um pouquinho sobre uma coisa muito simples, mas que faz grande diferença na sua empresa que é fazer o kick-off de vendas. Bom, se você é novo por aqui, eu já te convido agora, se inscreve no canal, se marca pra ser notificado semanalmente, a gente tá trazendo pelo menos 3 vídeos novos pra você sobre como melhorar a sua área de vendas. Cara, então, hoje eu quero falar pra você o que é um kick-off de vendas, como é que você faz isso dentro da sua empresa e o que não pode faltar, beleza? Então, assim, muito importante. O que eu vim falar aqui hoje? Eu vim falar junto com o time de insight sales da Raquel e do Gustavo Caetano sobre a importância de você se desenvolver em vendas e o quanto que essa carreira tem evoluído nos últimos anos. O kick-off de vendas nada mais é do que uma reunião onde o gestor de vendas apresenta pro seu time quais são as metas, quais são as prioridades e o que a gente vai perseguir ao longo do próximo ciclo. Você pode ter um kick-off do mês, um kick-off do ano ou um kick-off do trimestre. Nesse caso aqui, foi um kick-off do ano. E aí eles me trouxeram justamente pra motivar o time, pra falar um pouco mais sobre carreira em vendas, sobre técnicas e como que a gente levanta essa moral. Então, resumindo, o kick-off de vendas é uma reunião que o gestor faz junto com o seu time de vendas, onde o grande objetivo é apresentar o que a gente fez até agora, quais são os obstáculos que a gente tem pela frente, quais são os desafios que a gente vai enfrentar e como é que a gente faz pra entregar o número, pra bater a meta. Se você quer começar a fazer agora o kick-off de vendas na sua empresa, o que eu acho importante? Cara, prepara uma boa apresentação, convida alguém bacana pra vir falar sobre algum tema que pode motivar o teu time e mostra os principais desafios que a empresa vai perseguir e como que vocês vão fazer pra chegar até o resultado. Não é só dar a meta, é mostrar também qual o plano de jogo, por onde que a gente vai atacar, quais são as estratégias, o que que a gente vai usar. Fundamental, o que que não pode faltar no kick-off de vendas? Cara, o kick-off de vendas, ele é um evento motivacional, então assim, tem que levantar a moral do time pra cima, tem que mostrar quais são os objetivos, tem que mostrar qual é o norte e tem que ajudar a empresa a entender que é possível chegar lá, com um pouco de energia, com um pouco de motivação, a gente consegue justamente chegar nesse resultado. Bom, se você ainda não fez o teu kick-off de vendas, eu tenho uma coisa especial pra você que ficou até o final. Eu fiz um checklist do que que é necessário que você pare estruturar um kick-off de sucesso. Tô deixando aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo, como você faz pra organizar um kick-off de maneira maestral dentro da sua empresa. Bom, se você é novo, se inscreve no canal, se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que eu falei rápido, deixa no seu comentário. Se você tem um amigo precisando vender mais, manda esse vídeo pra ele, vamos fazer com que esse conteúdo chegue no máximo de pessoas possível. E vem comigo!